O transplante de medula óssea é um tipo de transplante utilizado no caso de doenças graves que afetam a medula óssea e que fazem com que não seja capaz de cumprir com a sua função de produzir células do sangue e do sistema imune, como hemácias, plaquetas, linfócitos e leucócitos. Existem dois tipos principais de transplante de medula óssea. Transplante de medula autólogo ou autotransplante. É usado principalmente em pessoas que precisam fazer radioterapia ou quimioterapia. Consiste em retirar células saudáveis da medula antes de iniciar o tratamento e depois injetá-las novamente no organismo após o tratamento para permitir a criação de mais medula saudável. O transplante de medula óssea é a esperança para a cura de algumas doenças do sangue. Mas para que isso seja possível, é necessário que haja compatibilidade entre o doador e o doente. A cada 100 mil pessoas, apenas uma é compatível. Devido a essa estatística, quanto maior o número de pessoas, maior é a probabilidade de compatibilidade entre elas. Cadastrar-se como doador é muito fácil e essencial para salvar vidas. Nós da Segurança Pública estamos juntos em prol desta causa. Estaremos no Porto Velho Shopping no dia 22 e 23 de outubro. A partir das 10 horas da manhã até as 22 horas da noite. Unidos nesta sensibilização e capacitação de doadores de medula óssea. E convidamos você, morador de Rondônia, a também participar dessa ação com a gente. Doar é um gesto de amor. E nessa causa, a sua solidariedade salva vidas. E nessa causa, a sua solidariedade salva vidas. E aí E aí E aí E aí